Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e o nome desse vídeo é Sem Forças para Orar e O Clamou Sem Palavras. O objetivo desse vídeo é trazer para você esclarecimento a respeito de você manter-se firme e forte na sua vida de oração. Porque a oração, na verdade, você precisa fazê-la para toda e qualquer situação. É isso que você aprenderá nesse vídeo. Muitas vezes nós começamos a orar por várias situações, várias necessidades. A verdade é que quando não há uma resposta de Deus imediata, e isso não quer dizer que Deus não responde às nossas orações, nós desfalecemos, nós desanimamos e paramos de orar. Falta-nos força, falta-nos vigor para prosseguir nessa jornada, nesta aventura buscando a face do Senhor. Quando não se tem forças para orar, não se tem disposição para buscar o rosto do Senhor, nós concluímos que estamos sozinhos nessa busca. Nós nos sentimos mal, nós nos condenamos, nos culpamos por não conseguir orar. Afinal de contas, a vida de um cristão, de um servo de Deus, um dos princípios que a mantém de pé e viva e ativa é a oração. Por isso que o apóstolo Paulo escrevendo aqui a carta para os romanos, ele disse assim, aqui Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito assim, Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inespremíveis. Do mesmo modo, o Espírito nos assiste, nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra de Deus, então, mostra de maneira bem clara que a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos, que um servo de Deus tem, para enfrentar suas lutas, para enfrentar suas batalhas. A palavra de Deus também fala que o êxito, a vitória da nossa caminhada está relacionada realmente com a oração, porque ela é uma arma que funciona na nossa caminhada. A oração também pode ser usada e é para ser usada em toda e qualquer circunstância. Para a nossa jornada de êxito, de sucesso, de vitória, na vida cristã, na vida espiritual, a oração de fato deve ser utilizada em toda e qualquer situação. Aqui no livro de Tiago, do apóstolo Tiago, está escrito assim, no capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, Está alguém entre vós aflito? Orem. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse texto, então, nos mostra a importância da oração na nossa vida. Mas muitas pessoas desistem, desanimam no meio do processo, se abatem. Pessoas que começam a orar por um determinado tempo e aí elas desistem, elas desanimam, elas param. E aquilo que, às vezes, a resposta do Senhor, a resposta de Deus já estava prestes a vir sobre essa pessoa. Ficar orando por um objetivo por um determinado tempo e não se vê a resposta disso, a pessoa se desanimar. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que você não estará sozinho, você tem um ajudador com você, ajudando você na sua fraqueza. Romanos 8, verso 26. Eu vou ler de novo para você. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, congemidos e inespremíveis. Sabe o que isso significa? Que todo o seu choro, as lágrimas que você já derramou e todo esse sentimento de abatimento com lágrima, todo o sentimento envolvendo as suas emoções, o Espírito Santo pega tudo isso, transforma isso em oração. É o choro e o sentimento sincero, que na verdade é expressado em forma de oração. E o Espírito Santo, ele ajuda você nesses momentos de aflição, nesses momentos de busca intensa, pelo rosto de Deus, que você não desanima, não desiste de orar. O Espírito de Deus, ele lhe fortalece, ele é o seu ajudador nesses momentos. Lembre-se disso, você nunca está sozinho. Aliás, você nunca ora sozinho. O Espírito Santo de Deus está lhe ajudando, lhe auxiliando a orar, a buscar o Senhor. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça a Ele para guiar você no momento da sua oração. Quando não sabemos orar, o Espírito Santo nos ensina. Quando acaba-se a nossa força para orar, o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece a prosseguir. O Espírito Santo de Deus, ele traduz as lágrimas, o sofrimento e todo o seu sentimento em forma de oração. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor venha guiar os seus passos, que o Espírito de Deus traga sobre você discernimento espiritual. Peça ao Espírito Santo para ajudar você na sua vida cristã. Peça a Ele, é o nosso amigo, é o nosso ajudador. Ele lhe ajudará nessa aventura em oração, buscando o gosto do Senhor. Deus abençoe, que Deus guarde você, guarde a sua casa, guarde a sua família. Se você puder dar um like aqui, se inscrever aqui também no nosso canal, para que ele ganhe relevância e seja divulgado. Eu agradeço a você, também você pode fazer seus pedidos de oração aqui embaixo nos comentários. Nós vamos estar orando por você. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós nos veremos no próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.